A recepção dos atletas que representaram a Unicesumar nos Jogos Universitários Paranaenses foi na Reitoria. Esse ano a competição foi aqui em Maringá. Terceiro ano consecutivo que a Unicesumar leva o troféu paranaense de maior número de primeiros lugares. Primeiro, segundo, enfim, um conjunto de classificação. Isso para nós é um motivo de muita satisfação e é sinal de que realmente estamos cumprindo com a nossa missão. Durante os Jogos foram disputadas sete modalidades esportivas, divididas entre categorias masculina e feminina. Os atletas da Unicesumar foram campeões em 11 disputas. Para quem acompanhou a trajetória dos atletas, o sentimento é de felicidade. Estou com muito orgulho, estou muito feliz e espero continuar fazendo esse trabalho e para o ano que vem melhorar cada vez mais. Essas meninas são nadadoras na modalidade paralímpica. Uma delas já participou das Olimpíadas disputadas no Rio de Janeiro em 2016. Para elas, a vontade de trazer várias vitórias para casa era grande. E conseguiram. Foi cansativo, mas foi gostoso de representar a Unicesumar. Eu gostei muito de participar desses jogos. A sensação de estar aqui representando a Unicesumar é muito grande. Estou muito feliz. E depois da vitória, a jornada continua. A gente pretende, ao longo dos anos, intensificar isso no âmbito nacional, inclusive. Tendo apoio do Unicesumar, nós vamos partir para o âmbito nacional. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.